E aí galera, beleza? Julinho aqui pra mais um vídeo com vocês E hoje eu vou fazer um vídeo, tá? Sobre documentação atrasada, né? Que as pessoas estão procurando carro E vê carro com documentação atrasada Até mesmo sem recibo de compra e venda, tá? A pessoa tá pesquisando carro E às vezes acha que esses carros que estão bonitos por fora e tudo mais Estão top E o preço desses carros estão abaixo do normal Mas aí vai ver a documentação dele E aí tem aquele documento atrasado, né? Às vezes o carro tá com documentação enrolada E aí hoje eu vou fazer esse vídeo pra vocês, tá? E esse vídeo eu tô gravando pela segunda vez, tá? Primeira vez eu gravei Só que aí deu problema no arquivo e eu perdi o vídeo, mano Então tamo aí gravando pela segunda vez Tomara que agora dê certo, né? Tomara que a gente consiga gravar esse vídeo E antes de começar o vídeo Espera aí que eu vou mandar um salve aqui, ó O Anderson Pereira, tá? Ele pediu pra eu mandar um salve pra duas primas dele Que assistem o canal Que é a Paula Tejano E a Deide Costa, tá? Então um salve pra elas aí E também pro Anderson Pereira, beleza? Obrigado por assistir o canal E agora sim, vamos pro vídeo, tá? Bom, galera Pra quem não sabe Eu acredito que a grande maioria do meu canal já sabe Que antes desse gol aqui Eu tive outro, tá? Que foi o meu primeiro carro Meu primeiro gol quadrado E aquele carro lá Ele tinha documentação atrasada E não tinha recibo de compra e venda, tá? Eu comprei aquele carro desse jeito, beleza? Então eu já tenho experiência sobre isso E eu vou falar pra vocês um pouco Se compensa ou não E também em qual circunstâncias Que compensa você comprar um carro assim, tá? E sobre esse assunto Já teve até comentários, tá? Tipo assim, relacionado a isso Que o pessoal tava querendo comprar um carro, né? Um gol quadrado Achava, mas tava com documentação atrasada Já teve comentários assim, tá? Eu já fiz vários vídeos Dando dicas para comprar Mostrando o que você tem que olhar Na hora de comprar um carro Já fiz vários vídeos assim, tá? Pra ajudar o pessoal que tá Querendo comprar um carro desse Só que assim É muito comum Nos carros antigos Você comprar um carro, né? Você tá lá pesquisando o carro E você vê carros Abaixo do preço, né? Só que ele vai ver A documentação dele tá atrasada Ou o documento tá enrolado Então vamos falar um pouquinho Sobre isso aí, tá? O que que você tem que saber? O que que acontece? Tem alguns carros Que às vezes o carro só tem Documento atrasado, tá? Às vezes tá um ano atrasado Dois anos Mas O reciclo tá em branco O documento tá no nome da pessoa Que tá te vendendo E aí é só você pagar A documentação atrasada E transferir pro seu nome E beleza Tudo tranquilo, tá? Nesses casos Até compensa, tá? Se você for querer Comprar um carro assim Que tá fácil De mexer no documento, né? Só pagar e transferir Beleza Vale a pena Até esse ponto, tá? Mas agora Se o carro tiver Documento atrasado Não tiver recibo E aí E pior ainda Às vezes o carro Nem tá no nome do carro Que tá te vendendo, cara Que é o caso Naquele carro Que eu comprei primeiro, tá? Aquele carro Tinha dois anos De documento atrasado Tinha multa Acho que tinha uma multa De velocidade Se não me engano E o carro não tava Ele não tinha recibo E também não tava No nome do cara Que tava me vendendo, tá? O cara que tava me vendendo Já era terceiro Aquele carro passou na mão De várias pessoas Até chegar na minha mão, tá? Então Aquele carro A documentação dele Tava complicada E aí O que acontece? Eu comprei aquele carro Depois eu queria fazer A documentação dele, né? Depois de um tempo Eu fui atrás De fazer A documentação daquele carro Pra deixar ele em dia Só que O que acontece? Eu entrei em contato Com o dono Que tava no documento, né? O cara tava no documento lá E falei com ele Ele me disse Que o recibo do carro Tava preso no Detran Porque Parece que ele Tinha som Som no carro Na caixa de som E se não me engano O carro foi pego Ele foi pego com som alto E aí os caras aprenderam Não sei o que aconteceu direito Mas eu sei que o recibo Tava preso no Detran E aí Esse cara aí Que era o antigo dono do carro Ele teria que voltar lá no Detran E fazer uma vistoria E ele não fez isso, tá? Então no caso Eu teria que fazer isso aí Só que aquele carro lá Meu primeiro gol Cara, do jeito que ele tava Ele não passava nunca no Detran Na vistoria do Detran Nunca ele ia passar Só se eu fizesse Reformasse todo ele O que me custaria Uns dois gols quadrados Praticamente E aí Se aquele carro lá Se eu pegasse aquele carro Do jeito que ele tava E fosse no Detran Ele não saia de lá mais Entendeu? Ele já ficava por lá mesmo Não ia conseguir sair mais com o carro Porque o carro tava muito feio Tava muito bagunçado, tá? Então Aí eu pensei bem Cara Falei Tá complicado, né bicho? Pra fazer a documentação dele Tem que fazer a vistoria Pra fazer a vistoria Eu tenho que reformar o carro inteiro Tenho que fazer várias coisas O que vai me custar O preço de um gol quadrado Aí eu fiquei tipo assim Cara Complicado, hein? E aí Qual que era O principal problema, né? O pensamento que eu tinha Vai que eu Fazia tudo o que tinha que fazer no carro Deixar a 6x0 Gastava um preço de outro gol quadrado Em cima dele Ou até mais Porque provavelmente ia gastar mais E vai que daí depois Eu faço tudo isso Vou lá no Detran E não consigo fazer a documentação dele Vai que enrola tudo E Aí eu pensei mais nisso também E aí eu decidi comprar outro Eu decidi Vender aquilo lá Tanto é que eu vendi Pro antigo dono Que tava no documento Porque aquele carro lá Já tinha causado muitos problemas Pra ele, tá? Pontos na carteira Que o pessoal pegava multa Com aquele carro E, cara Então, tipo Era um rolo, tá? Então eu acabei vendendo Pra esse cara aí Pro antigo dono Que tava no documento E Nesses casos Eu falo pra vocês Que não compensa, tá? Que nem eu falei Compensa se o carro tiver Pouca documentação atrasada Que você consiga pagar E regularizar E também o carro Esteja no nome do cara E que ele esteja Com recibo de compra e venda, tá? Pra você poder transferir Pro seu nome Se você conseguir pagar E transferir E não custar tão caro, né? Você tem que levar em conta isso também Quanto você vai gastar pra fazer isso, tá? Porque às vezes o carro Tá um pouquinho mais abaixo Do preço normal Mas aí pra você Fazer a documentação dele Transferir pro seu nome Vai ser mais caro Do que você pegar um carro Já Com o documento em dia, tá? Então você tem que pegar E pensar nisso também Fazer as contas, né? Pra você ver quanto que vai ficar No final das contas, tá? E aí O que acontece Recibo de compra e venda Muitas vezes o cara Não tem o recibo de compra e venda Né? Porque até mesmo É uma coisa que você só usa Quando vai vender o carro E aí a pessoa Às vezes acaba guardando E às vezes não acha mais Tipo Porque é uma coisa Que você não usa Só usa Quando vai vender o carro E muitas pessoas Acabam perdendo Acabam não sabendo Onde que tá E aí Fica aquele rolo, né? Às vezes a pessoa nem tem Mais o recibo de compra e venda E aí o que acontece Cara Eu vou citar um caso aqui Que foi quando eu comprei a minha moto, tá? A minha CG Quando eu comprei ela O que que acontece? Ela Tava com documentação Tudo em dia Tá? Só que ela não tinha Recibo de compra e venda O cara não tinha O recibo dela E também O cara que tava me vendendo Não era o dono, né? De documento, tá? Não era o cara Que tava ali Na documentação dela, tá? E qual que é a história? O que acontece? Aquele cara Que tava vendendo a moto Ele era Ele é parente Do antigo dono da moto, né? E aí parece que Ele pegou no negócio Alguma coisa assim Só que Ele pegou e já Quer passar pra frente, tá? Ele já quis passar pra frente E ele não queria Ficar com a moto Então Ele nem transferiu pro dono dele Nada Ele pegou Desse parente dele aí Achei cunhado dele Alguma coisa assim É E aí ele já É Não se viu pra vender, tá? E aí o que acontece? Quando eu fui ver essa moto Né? Quando eu fiquei sabendo Que o recibo não tava com ele Né? Que não tinha recibo E que também Não era Ele não era o dono da moto, né? Que não tava no documento E aí eu fiquei meio com o pé atrás, cara Porque Eu já tinha comprado o Gol, né? Meu primeiro carro Já comprei com documentação enrolada E aí depois fiquei Nesse negócio, né? E aí eu fui ver Minha primeira moto Pra comprar E tava Tipo assim, né? Eu fiquei meio Meu primeiro carro que eu comprei Documento atrasado Sem recibo E depois foi um rolo Agora essa primeira moto Também vai ser assim, né? Eu fiquei meio cinco pés atrás Só que O cara me garantiu, tá? A gente conversou certinho Eu gostei da moto e tal E aí ele me garantiu Ele falou Não Vou tirar o recibo pra você Vou lá Preencho tudo certinho E a gente vai fazer tudo certinho Sem rolo nenhum, tá? Então ele me garantiu Que ele Ele pegou o recibo, né? Ele foi no Detran Ele tirou o recibo certinho Ele foi no antigo dono da moto, né? Que era Parente dele lá O cara assinou Tudo certinho A gente foi Reconheceu firma Tudo certinho, tá? Então nesse caso Não teve problema Mas Agora Você vai comprar um carro Documento atrasado Não tem recibo Às vezes o recibo Tá preenchido No nome de outra pessoa Que já morreu uns 30 anos atrás Cara Tipo assim Se você for comprar um carro E você ver Que não tem como transferir o carro Documento atrasado Cara Na minha opinião Não compensa, tá? Compensa Que nem eu te falei Se tiver com um pouquinho De documento atrasado ali Mas tiver tudo certinho, né? Com o nome do cara Recebo em branco Que é só você pagar A documentação do carro E Transferir, tá? Se não tiver complicação Compensa Agora Se for enrolado Esquece, cara Não Não vale a pena Porque Se o seu carro Tiver com documentação atrasada Você passa numa blitz Acabou Já é O carro vai pro guincho Vai pro pate E pronto Você perde seu carro, tá? Então não compensa, cara Porque as vezes você paga mais barato Mas você acaba perdendo Por besteira E não adianta você vir falar Que Ah, mas eu não vou pegar blitz Eu vejo blitz Eu pego uma rua lá E desvio Não sei o que Cara Vai ter uma hora Que você não vai ter escolha, tá? Você vai pegar uma blitz E não vai ter como escapar Não vai ter como Pra onde correr, entendeu? Ainda mais no final de ano Nessas datas aí Que o pessoal faz mais blitz Cara Os caras querem pegar mesmo E os caras pegam, tá? Então não adianta você Comprar um carro Você não vai ter liberdade Pra andar com ele, tá? Você vai andar com medo Você vai ter que andar cuidando Pra ver se não tem blitz Então Na minha opinião Não compensa, cara Compensa você pegar Comprar um carro Com um pouquinho de documento atrasado E regularizar Deixar tudo certinho Ou comprar um carro já pronto, né? Com documentação tudo em dia Tudo ok, tá? É a melhor coisa que você faz Porque Ainda mais se você é azarado Se você não tiver muita sorte aí Aí é pior ainda, tá? Não vai arriscar não Porque eu, por exemplo Eu não me considero azarado, né? Mas eu No primeiro dia Que eu peguei minha carteira Eu fui na autoescola Eu tirei minha carteira, né? Tava pronta minha carteira Eu fui na autoescola Peguei minha carteira No primeiro dia Com a minha carteira Eu peguei uma blitz, cara Com o primeiro dia Só que assim, claro Tava tudo certo Tava com carteira Documento do carro em dia Passei uma boa Só que, cara Entendeu? É tipo assim Às vezes você não espera Eu não esperava Ter pegado uma blitz No primeiro dia da carteira Peguei a carteira Eu peguei uma blitz Eu não esperava isso Então você não espera Não tem como você falar Você não prevê isso aí Então se você tiver Com a documentação atrasada Acabou Você já pega uma blitz Já os caras levam o seu carro E você fica sem E aí você perde o seu dinheiro Bom, galera Então o vídeo foi esse, tá? Espero que vocês tenham gostado Espero que eu tenha tirado As dúvidas de vocês, tá? Se ficou alguma dúvida Alguma coisa Deixa aqui nos comentários Deixa seu comentário aqui embaixo, tá? O que você achou do vídeo Se gostou do vídeo Não esquece de deixar seu like Se inscreve no canal também Pra tá ajudando aí Beleza? Aqui na descrição Tem o link do meu Instagram E também Do canal dos parceiros Então vai lá E dá uma força O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado Valeu E até a próxima Fui!